O amarelo é uma cor quente que traz vida ao ambiente. Na cozinha podemos destacar o amarelo através da mistura com outros tons mais neutros. O cinza, por exemplo, pode perfeitamente compor com alguns itens amarelos e o resultado é incrível. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. A mistura do azulejo na parede com a cor amarela deixou a cozinha com o ar retrô. Você pode inserir na bancada central da cozinha uma tonalidade suave de amarelo. Pastilhas é um ótimo revestimento para dar acabamento à cozinha. Note que a parede da pia foi dividida por uma prateleira de madeira, possibilitando aplicar uma pintura cinza que entre em contraste com o amarelo. Ladrilhos hidráulicos que remetem ao amarelo. Pode ser uma boa escolha para inserir a cor no ambiente. Temos aqui uma marcenaria simples para uma cozinha pequena com uma tonalidade de amarelo pastel. O toque de amarelo nessa cozinha fica por conta do azulejo na parede atrás do fogão. Note que também temos uma cadeira amarela que se destaca perante um ambiente cinza. Essa cozinha ganhou amarelo apenas no armário suspenso, dando um toque especial na decoração. Com a parede revestida de azulejo de metrô, essa cozinha possui prateleiras e móveis de madeira. A coifa recebeu um tom amarelo, deixando o ambiente mais inspirador. As geladeiras também fazem parte da decoração da cozinha. Você pode envelopá-la de amarelo e depois adicionar um divertido adesivo. O cinza e o amarelo fazem uma combinação perfeita. Aposte nesse conceito que não tem erro. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. Lola Fá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.